Nós procuramos receber do depoente o marco de informações que serão complementadas com a parte técnica. Vamos aguardar o inquérito da Operação Lava Jato para que a gente possa aprofundar essas relações. A nossa expectativa é que o Supremo Tribunal Federal possa nos enviar o mais rapidamente possível esses documentos, até porque seria importante que nós tivéssemos antes dos depoimentos esses documentos para que pudéssemos fazer a confrontação entre o que estava sendo dito e o que estava sendo escrito. A proximidade de Paulo Roberto Costa junto do doleiro Alberto Rousseff não complica a situação dele? Veja, nós exploramos essa aproximação, ele negou que essa aproximação fosse grande, ele negou várias das denúncias que já surgiram por intermédio dos vazamentos da investigação, mas nós ficamos de mãos atadas para confirmar se isso de fato aconteceu ou não. Só poderemos fazer essa confrontação no momento em que os documentos aqui estiverem.